Anota direitinho e vê se não esquece, tá ligado né? G12MS, de bala embrasada e o tesão dela só aumenta De bala embrasada e o tesão dela só aumenta Tá perdido na mamãe, em plena quarentena Brota no queijo e cujo e tu vai sentar sem pena Brota no queijo e cujo e tu vai sentar sem pena G12MS hoje te empurra a salco M.C. juni vai te empurra a salfogueta Brota no queijo e cujo e tu vai sentar sem pena Brota no M.I.S. hoje tu vai sentar sem pena G12MS hoje te empurra a salfogueta Sequência de tap e sequência de senta-senta Seqüência de etapa e sequência de senta-senta D12MS hoje te empurra a safoguenta MC Junior vai te empurrar a safoguenta Sempre trato bem e tenho tempo pra ouvi-las É muito bom saber que vão voltar no outro dia Eu nem me acho foda porque elas comentam bem Ae G12MS, mais uma em 2020 eu já comi Já foi mais de cem, o G12 comeu Já foi mais de cem, a tropa já comeu Já foi mais de cem, já foi mais de cem Já foi mais de cem, o G12 comeu Já foi mais de cem, o Med já comeu Já foi mais de cem, já foi mais de cem Já foi mais de cem, a tropa já comeu Já foi mais de cem Esses cara até tenta, chama ela pra base Vai só fraque nem tudo de suas piranhas sabe S.O.S.O.S.O.S.O.S.O.S. Vai dar pro TS, você tá goz a vontade Vai dar pro G12 você tá goz a vontade Vai dar pro G12 você tá goz a vontade Vai dar pro G12 você tá goz a vontade Vai dar pro G12 você tá goz a vontade Vai dar pro G12 você tá goz a vontade G12 M.S. G12 M.S. G12 M.S.